O ninja as vezes ele tem que usar o que é necessário pra vencer Tipo agora, a derrota Oxi Tipo agora Derrota Galera, hoje estamos no King of the Hats Todo mundo tem um chapéu e todo mundo tem que derrotar o outro Eu sou a ligeirinha que tá aqui na parede, não tem que se apresentar Não joga A mana morreu Morri já Voltou a vida Ok Quem é o ozozinho? Eu não sei Eu acho que era Então essa moça com a coroa aqui Salve um Entendeu? Todo mundo tem um chapéuzinho e tem que jogar no coleguinha Por exemplo, eu joguei da Amanda e vou pisar no chapéu da Amanda e ela morre Eu sou a ligeirinha Que escala paredes Caraca, mas e ai? Ai Amanda Mas você não fica preso na parede que nem eu que sou abendoso Calma Léo Por que Léo? Ai Alvinho, um chapéu da Amanda que eu ia roubar Alvinho Vou cair Não, meu chapéu Para meu chapéu Mano, isso aqui é muito frenético Não, aquele é meu chapéu É pra pisar no chapéu dos outros ou na cabeça dos outros Eu tô impedindo a movimentação Mano, eu tô com dois pontos e sou uma máquina de lavar Pera Alvinho, pera Alvinho, deixa eu matar a Amanda aqui Quem tá com sete... Eu, Alvinho tá com sete pontos, ok É só um Opa JVNQ, JVNQ Ó aqui na parede aqui, só observando Opa, peguei meu chapéu Falou Léo Falou... Amanda não Ok, ok É meio frenético É bem frenético Ó a máquina de lavar ali Máquina de lavar É, eu cortei o triple kill dela Que a máquina de lavar não pode sobreviver Enquanto o Yves estiver vivo Ah não Ah não Eu morri pra que? Eu sou a máquina de lavar A máquina de lavar é muito grande Deixa eu reparar no sol no fundo do mapa Tem um sol, Amanda calma Não sei, tem um fundo do mapa e tem um sol Aí para, para a máquina de lavar Não, Amanda 40 segundos, Alvinho, muito ponto Opa, Alvinho foi mal Amanda, calma Ela é rápida pra descer Não É A máquina de lavar desce muito Ai Esse alvoro Não Léo, esse chapéu é teu? Ih, era teu mesmo, foi mal Foi mal, lá Ah, Amanda, não Meu chapéu Não, eu pulei no pé Não, Amanda mata todo mundo Eu pulei no pé da Amanda, cara Um, dois Empatou Calma, Alvinho Não Não Três segundos, eu tenho que fazer mais um ponto Alvinho, obrigado pelo ponto Não Obrigado pelo Não, eu não peguei Meu Deus, empatou Empatou todo mundo, 15 pontos Mano Mas Quê? Eu Hã? Aqui mostrou que o Alvinho ganhou Ah Aqui mostrou Aqui não, aqui mostrou que o João ganhou Então o João é campeão, né? A gente tem que aceitar aí Ué Tá, galera, agora segunda rodada Esponde ver sua ligeirinha Manda a cara Manda a cara Chiara 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 de Chiara, tá ligado? Nossa, esse mapa aqui vai ser Vai ser bom pra Alvinho, né, mano? Pra Alvinho Ah, mano, o cara botou eu na máquina de lavar, mano Eita Cinco pontos, galera Já acabou? Já acabou Ah, entendi Não Eu leio meu chapéu, Léo Calma, Léo Calma, Amanda Meu chapéu Sai, Amanda Sai, Amanda Boa, Amanda Amanda tá procurando chapéu Nossa, Léo Léo jogou muito Não Léo jogou muito Léo jogou muito Jogou bem Mais uma vez Mais uma vez Sai, Léo Foi mal, Léo Bricadeira Deram um pontinho pra João Vitinho ali Não E você Vamo lá, então Sai Caraca, que sentadão é esse? Como é que faz isso? Não tem, meu amigo É a máquina É o plano da máquina Deve ser muito rápido A máquina é, pô É uma máquina De fato Aquela máquina Aquela máquina é perigosa Como assim? Aquela máquina é 12 litros, meu parceiro Não, não, não Isso aí foi muito estranho de Leonardo, velho É, mano Você não compreenderia Um player debaixo de mim não compreenderia, entendeu? E aí, meu chapéu Calma, galera Meu amigo Todo mundo foi em mim, meu irmão Ah Nossa 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 Tá usando o controle Ele mandou na diagonal o negócio Mano É, eu tô usando o controle Eu tô no controle também Vocês estão roubando Não Não, não, não Na regra do jogo tá dizendo que podia Calma, Léo Calma, não, não, não Ô Léo, Léo É maior Chapelada dupla Ele é, ele é maior Ele é maior O quê? Cara, eu entendi qual é o negócio de Léo, hein? É matar todo mundo? Não Olha, eu sou um bicho pequenininho aqui ainda Quando alguém tá perto dele não conseguir pisar no chapéu Entendi Acho que ele nem pensou nesse ponto não, mano Ele sai pra briga mesmo É, eu acho que ele não Acho que você pensou em não sair muito na frente Acho que ele vai te matar É, eu acho que ele foi assim, sabe? Na situação Tipo agora Pensa do Léo? Ô Peraí, o chapéu do Léo é protegido? Opa João Ninja Caraca, velho Eu erro mesmo, tá? Foi boa O cara, mano, não é protegido Eu não tanquei não, velho Oxi Calma aí, peraí, peraí Mano, dois em mim Ah, uma clava Ai, acabou, vai mandar Nossa senhora Nossa Parecia um balão caindo em cima Falta um pra Léo, cara Vai morrer aqui Não, Léo Peraí, manda Meu chapéu tá ali Meu chapéu tá ali Foi mal Peraí Oh, JV Ah, velho Ele é muito rápido, cara Eu sou muito lentinha É igual eu É igual eu Máquina lavada Calma aí, Máquina Fica de boa aí, Máquina Oxi Vai começar aqui Oxi, double kill Não, Léo O chapéu O chapéu de lá é protegido O chapéu de lá é protegido Tem um Equipe 1 Não, tem não Equipe 1, João Deixa eu matei a Amanda Mas eu desviei E agora a equipe 1 E aí a equipe 2 É que peladinho Vai Mano Ah, o seu ficou protegido Todo mundo fica Até cair no chão Safadeza Ai, para, mano Você é grande Mano Mano Já era, Amanda Acabou pra ela Gira, não consigo entender Léo Ele é grande, mano Ele é grande Eu jogo o chapéu E tu vou Eu piso no teu Tipo aqui, ó Tipo aqui, ó Léo Oi, Léo foi mal Desculpa, desculpa Eu sou um ninja, né Espintar aqui Beleza Tu é um ninja Mano, tu é um gigante Vem cá Não, 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 não Depende da situação Depende da A cara da minha persona A cara da minha persona Eu jogava com o Leonardo, velho Ó, bro Por que isso foi um negócio disso comigo? Ok Eu estava mais alta Eu estava mais alta É, mano Quando é grande a Amanda Não tem...ai, eu morri Eu me matei Ele mata um pouquinho até do lado. Eu te matei. Eu pulei e dei uma cabeçada no teu pé. É, é verdade. Aqui, Alvinho. Opa. Tá, eu já aprendi um negócio. Aí, Alvinho tá aprendendo coisa nova. Aqui? Mano, você viu como assim? Meu chapéu nem tá aqui, meu amigo! Meu chapéu nem está aqui, João! Mano, socorro, socorro. Não, não, socorro, socorro. João é tão pequenino. Às vezes eu acho que ele é um chapéu. Eu sou um chapéu. Eu me unico com um chapéu. Deixa eu mandar o chapéu, aquele ali. Ah, não! Se eu pegar o chapéu dela quando estiver dessa forma, sacanho? Meu Deus, socorro. Meu Deus, tem dois caras gigantes em mim aqui, socorro. Um é uma máquina de lavar 15 litros. Oh! Já tá vendo ele que andando encabeçado no pé da Amanda? Você viu o chapéu? Você viu o chapéu? Aí, deu aqui, deu aqui. Pegou aqui, hein? Vamos à última! Galera última! Vamos lá, amigo. Mais uma última rodada. Esse Watch Machine é muito bom, né, velho? Eu acho que eu vim ganhando mais força com esse Watch Machine aí. Ei, brincadeira. Amanda? Ei, mano, esse Watch Machine não dá não. Deixa eu matar o Watch Machine aqui. Vem cá, Watch Machine. Ai, ai! Peraí, peguei meu chapéu. Pega o chapéu da Amanda aí, Leofo. Boa! Ai, quase que eu dá uma double. Tô feio aqui? Calma, Princesa! 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 Calma, Princesa, cara. É o Bija. Alguém estou tentando prever meus movimentos, eu tentando prever eles. Então, o que? Léo. Tu não faz isso não, mano. Nossa! Aquilo do teu chapéu ali, Léo! Me cai lento. Aquilo do teu chapéu, Léo? Que fofo, veio. Aquilo do teu chapéu... Léo um Kirby, mano! Lá vem a Mac. Caiu, fofo. E aí, Mac? Tu vai pra qual lado, é? É bem devagarzinho, caindo lentamente, Amanda. Não, uma máquina. Eu tava cuidando dos cachorros, né, velho? Ih, não, eu já achou muito cachorro. Ih, Alvien, tem o teu chapéu ali? Ah, tentei, tentei. Não pode deixar o chapéu, mano. Não pode deixar o chapéu. Ah, obrigado pelo lembrei, tio. Não, tranquilo, mano. O que acontece é que eu esqueci aqui, ó. Minha irmã, é muita gente aqui. Olha lá, eu tenho o chapéu aqui? Ai, bicha! Ah, não! Washing machine! Washing machine! Mata o washing machine aqui. Bora. Ai. Ai, não, bicha. O ninja, às vezes, ele tem que usar o cavio necessário pra vencer. Tipo agora, a derrota. Oxi! Acordo. Tipo agora. Derrota. Cadê? Tá cheio. Estou cercado. Não, mano! O Alvinho, ele tipo, encosta uma beirinha na... Sei lá. Deu de cabelo. Dei a cabeçada no pedlão. Não! Ah, eu tentei pegar, não deu tempo. Meu Deus. Já testou uma teoria. Meu Deus. Meu Deus. Um, não! Testaram em mim aqui. Qual teoria? Essa daí, Amanda? Bom, que bem legal. Caindo em fogo. Caindo devagarzinho. Oxi, o Washing machine acabou pra tu, viu? Ó, o cara cai rápido aqui, ó. Vum! Sai que foi a massa! Eu acho que eu morri pra Amanda ali. Meu Deus. Léo é. Oxi. Léo, não! Eu não me achava, véi. Cara, a câmera, tipo, puxou um zoom só em Léo e eu, cadê eu, véi? Não, Léo, vem cá, vem cá, Léo. Não, 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 não. Ai, não. É, né, João? É, não, 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 não. Muitas vezes é o forte, João. Ganha carbon no Natal, tá ligado? Mentira. É isso. Que eu tava seis anos ganhando carbon no Natal por causa disso. Esse Léo aqui. Não, Léo, não, Léo, aqui. Vai botar não dele, amiguinhos. Vai, pô! Léo ganhou, mano. Esse Willowp aí é muito forte, mano. É muito forte. Três pontas. É isso, mano. Galera, espero que tenham gostado, viu? Gostou, like aí embaixo pro canal. Valeu, beijo. Até mais. Fui.